Boa tarde galerinha do canal hoje estou trazendo para vocês aqui 5 jogos de MMORPG então para vocês que são fanático por esse jogo de fantasia não se esqueça de conferir essa lista aí certinho beleza então se vocês gostam desse conteúdo se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo posteriormente tudo que eu peço a vocês é isso porque se vocês sempre se inscrever no canal aí vai me incentivar a trazer cada vez mais conteúdo bem feito aí para vocês beleza então confira a lista e até mais E aí 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 Ah! Ya-chá! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 or fly within Join the battle in battle in best MMORPG for mobile Order and Chaos 2 Redemption